Hoje eu vou te ensinar as 5 melhores farms pra você fazer no Minecraft 1.17 versão Bedrock. Sim, quem sabe eu faço pra Java, se eles melecerem, né galera? Tô brincando, tô brincando é brincadeira. Mas já deixa o like aqui nesse vídeo e bora lá que eu tô louco pra te mostrar essas belezinhas. E ao invés de começar com essa maravilha aqui, essa farm que foi criada por mim a partir de uma outra farm, bora nas outras e bora deixar essa belezinha aqui como cereja do bolo, ó. Nossa primeira farm de hoje é essa belezinha aqui, que é uma farm de lava, tá? Sim, existem várias formas de você fazer uma farm automática de lava. Hoje eu vou te mostrar esse modelo aqui que é super simples. E é o seguinte, você coloca lava aqui em cima, um bloco qualquer, um espelhotema e embaixo um caldeirão. Com o passar do tempo vai acumular lava aqui no caldeirão e é só você pegar um balde vazio que você vai conseguir retirar essa lava. E aí, ó, o caldeirão ele vai ficar vazio novamente, tá? Existe uma forma de você semi-automatizar isso aqui, você conseguir deixar essa farm AFK, que é fazendo, cara, um carrinho que vai ficar passando aqui embaixo, você vai ficar tentando recolher a lava. O bom é que só vai recolher lava de onde tem, então se você tentar recolher lava desse aqui que não tem nada, não vai recolher. Então vamos construir isso aqui rapidinho e eu volto pra mostrar pra vocês. Maravilha! E agora é só colocar o carrinho aqui e eu vou explicar pra vocês o que eu fiz, ó. Embaixo aqui tem, né, os funis. Então se cair algum item aqui vai ser colocado nesses baús, tá? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai colocar todos os itens aqui, ó, vai preencher todos os itens e vai deixar só um balde vazio. Na verdade, pode pegar vários baldes vazios aqui, ó, só que uma hora eles vão acabar, né? Você vai entrar aqui nesse carrinho, vou colocar aqui na Survivor pra mostrar e agora, ó, quando eu pegar a lava, ó, eu vou jogar ela pra baixo, né? Porque o meu inventário tá completamente cheio, então ela vai cair aqui dentro desses baús aqui. E dessa forma você consegue fazer uma farm semi-automática de lava, cara. Essa farm aqui é bem útil, vai! Interrompemos a programação pra falar que esse vídeo é um oferecimento da loja do Dio. Sim, é isso mesmo, nós estamos lançando as estampas mais chuchucas, raposudas, deliciosas, ou melhor, Dio-liciosas de todo o Minecraft. Tá bem massa, vai! São quatro estampas maravilhosas. A explodiu pra quando o Creeper te explode do nada ou a sua base. A raposa, que é a coisa mais fofa desse universo. A estampa do Nether. E só quem é raiz sabe o que é jogar no Nether antigo, né? Mas até que a versão Nutella do Nether também é boa, vai! Pra aqueles que, assim como eu, adoram redstone, essa é pra você. Tem blusa, boletom, aproveita que é inverno e tá friozinho. E tem de todos os tamanhos. Pra criança, pra adulto, pra pequeno, pra pequena, pra grande, pra muito grande. Tem tudo, tem tudo o que você quiser. Gente, eu tô aqui vendo essas estampas e pensando assim, será que se eu comprar eu vou ficar bonito igual esse povo, hein? Ah, e tem um quadro também que tá bem legal, hein? E aproveita que é limitado, sim, é limitado. Aposto que isso aí é tática pra poder vender mais. Não, galera, não é. Eu juro pra vocês, daqui a pouco as estampas vão embora pra sempre e provavelmente não vão voltar. Então corre! É, cara, triste mesmo. É aniversário? Dá presente do Dio. É namorado ou namorado? Dá presente do Dio. É qualquer coisa? Dá de presente uma roupa ou um quadro do Dio. Gente, é igual comida, não tem hora ruim, cara. O link da loja tá aqui na descrição e corre, que daqui a pouco tá acabando, hein? Ah, e se você for criança, lembra de pedir pros seus pais, beleza? Agora sim, bora pro V. A próxima farm que eu tenho pra mostrar pra vocês é as bagas brilhantes. Cara, essa farm é maravilhosa, é incrível. Por quê? Porque as bagas brilhantes, galera, eu sei que ela não é muito boa pra comer, né? Porque ela não recupera quase nada, pouca vida e tudo mais. Mas o mais importante dela é a beleza e a decoração, em qualquer lugar externo ou em cavernas, cara. Fica muito bonito. E essa farm aqui é bem eficiente mesmo. E basicamente o funcionamento dela é o seguinte. Quando a baga brilhante chega aqui embaixo, ó, vai ativar aqueles pistões que estão ali em cima. Vai quebrar as bagas brilhantes. E se tiver elas, né, elas vão cair na correnteza de água e serem jogadas nesse baú aqui. O sistema é muito simples, muito simples e muito fácil de fazer mesmo. Eu vou simular aqui rapidamente pra vocês e eu vou fazer até sem corte, cara, porque é muito simples mesmo, tá? Vou mostrar aqui em cima como você vai fazer, certo? Aqui embaixo, ó, você vai colocar um observador mirado pra cá, certo? Aqui na frente dele a gente vai colocar um bloco, um pó de redstone. Vamos puxar aqui um pistão. E agora, galera, ó, aqui embaixo você vai colocar as bagas brilhantes dessa forma aqui. Você vai ver que quando a baga brilhante chegar aqui, ó, vai ativar, quer ver? Ó, ativou esse pistão aqui. E agora, cara, uma coisa até boa de você fazer antes de começar a utilizar essa farm é isso aqui. Maravilha? E dessa forma, pelos testes que eu fiz, tem mais chance de crescer baga brilhante aqui embaixo. A terceira e a quarta farm estão juntas, porque pra mim é a melhor forma de você conseguir o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que nível no Minecraft 1.17, fora aquele bug das fornalhas, né? E como as farms zero ticks estão parando de funcionar, se eu não me engano, apenas a da Alga tá funcionando e com ela você consegue fazer uma farm muito boa também. Mas esse formato aqui pode vir a calhar caso você tenha uma farm muito boa de quê? De esqueleto, cara, de spawner de esqueleto. Que é uma das farms mais simples, vocês estão vendo aí um exemplo com zumbi, né? Se você encontrar o spawner de esqueleto, você pode fazer exatamente como vocês estão vendo aí nessa farm que eu fiz de zumbi, beleza? Bom, enfim, eu tô falando sobre esqueleto porque você vai precisar muito de farinha de osso pra poder utilizar essa farm aqui. Basicamente, galera, existe um bug nas fornalhas onde você consegue pegar muito, muito, muito XP se você quiser. Pra isso, você vai precisar de algum item que possa passar pela fornalha. E eu sei que a Alga Marinha pode fazer isso, mas as batatas também podem. E se você tiver bastante farinha de osso, você pode fazer esse modelo aqui, ó. E é o modelo Nanofarm. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Eu vou pegar aqui, ó, uma batata, beleza? Vou colocar aqui e agora, ó, vou ativar, certo? Quando ativar, eu vou ficar apertando ali, ó. E você vai ver que assim eu vou conseguir várias batatas, cara. É muito rápido, é muito bom esse sistema. Pena que usa tanto farinha de osso, né? Mas basicamente, o sistema é muito simples, ó. Atrás dessa alavanca aqui, a gente tem um comparador ativado. A gente tem três headstones. E depois a gente liga isso, ó, aos nossos injetores que tem a farinha de osso. E ali em cima, onde nós temos o pistão. Então é bem simples de fazer, bem útil. Principalmente se você quiser fazer também muita comida de uma vez. E depois que você fizer isso, você vai fazer esse esquema aqui. Guarda aí esse modelo na sua mente. Você vai colocar dois baús em cima, dois funis pra baixo, duas fornadas. Na lateral, você vai colocar dois baús pra colocar o combustível. Embaixo dele, um funil. Na verdade, um funil de cada lado. Embaixo das fornadas aí, você vai colocar dois funis mirados nesse baú aqui. Basicamente é o seguinte, ó. Quando você passar um tanto de batata, vai começar a entrar aqui no defumador, né? E aqui do lado, você vai colocar o que? O carvão. Ó, eu vou até colocar aqui pra mostrar na prática pra vocês como isso funciona, tá? Bom, vou pegar um pouco mais de batata aqui também, pra gente colocar ali em cima. E com o passar do tempo, ó. Com o passar que você vai colocando as batatas aqui. Elas vão caindo aqui nesse baú, porque ó, assim que elas aquecerem, tá vendo? Elas vão puxadas pra baixo e vão cair aqui. Só que, se você ativar essas duas alavancas aqui, olha só o que vai acontecer. A batata vai ficar aqui em cima, porque eu tô bloqueando esses funis de baixo. E assim, com o passar do tempo, quando você já tiver aqui, ó, pegado um, sei lá, tipo uns 10 packs de batata. Você vai vir aqui e você vai fazer o seguinte esquema. Eu vou até colocar aqui no survival pra mostrar pra vocês, ó. Você vai tirar um pouco e você vai ver que você vai ganhar muito XP de uma vez, olha lá, ó. Eu fui do level 10 pro nível 15, cara. Com duas batatas. Olha só a quantidade de XP que eu tô ganhando. Não é pra tirar tudo ao mesmo tempo, tá? É pra tirar uma por vez, porque dessa forma você vai ganhar muito mais XP. Olha só isso aqui, eu já tô level 30. Cara, isso aqui é muito roubado, cara. E muito bom também. E se você quiser continuar recebendo batata, é só desativar ali e pronto. Vai continuar defumando e, cara, isso aqui é muito útil. E por último, a cereja do bolo. Aquela farm que, na minha opinião, é a mais interessante e mais legal. E eu fiz utilizando um modelo de um gringo, que eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Mas eu evoluí e fiz uma que eu acho muito mais eficiente, né? Basicamente, pra você conseguir a ametista, você vai precisar desse bloco aqui, ó. Que é a ametista germinante. A ametista só cresce nesse bloco, não cresce no bloco de ametista, né? E aí é o seguinte, cara. Pra você conseguir pegar o cristal, ele tem que tá grande. Ele tem vários estágios de crescimento. Então ele tem que tá grande e aí é só você minerar pra poder pegar o cristal. Mas tem uma forma de você automatizar isso. Como demora um pouco, né, a crescer os cristais, essa farm aqui, ela foi criada pra ser 100% AFK, tá? Deixa eu até colocar uma velocidade de dica aqui menor. E eu fiz isso pra gente ver, na prática, essa farm aqui funcionando, ó. Já começou a crescer ali na lateral, certo? Ainda não começou a crescer em cima, que vai ser o local onde vai ativar a nossa farm. E toda vez que crescer em cima, vai alterar um contador que quando chegar no nível 4, que é o nível máximo, vai ativar os pistões. Olha só. Como vocês viram, ativou todos os pistões. Esse de baixo, esse da direita, a esquerda também tem. Esse aqui da frente e o de cima, e todos os cristais vêm pra esse baú aqui. E essa belezinha é 100% AFK e automática muito boa, cara. Se você quer uma farm diametista. E é lógico, né, que você pode fazer aqui, você pode fazer do outro lado, você pode fazer várias no mesmo geodo diametista, e é isso que é o mais legal. Vou mostrar pra vocês o sistema aqui, tá? Que é um sistema bem simples, na verdade, ó. Vou até quebrar aqui na lateral, pra vocês verem como ele funciona. E é o seguinte, ó. Desse lado de cá, nós temos o geodo, né? Aqui atrás do geodo, nós não temos nada, certo? Em cima dele, nós temos um pistão. Embaixo, outro pistão. Do lado esquerdo e do lado direito, nós temos quatro pistões, tá? Aqui a gente tem um bloco de distância e aqui a gente tem um pistão na frente que vai ser ativado pra quebrar esse cristal de cá, certo? Bom, e agora vamos lá ao contador, ó. Na frente desse cristal aqui, a gente tem um observador, um pistão grudento e esse aqui, ó, é um bloco de redstone. E aqui dentro é onde a gente tem o contador, tá? Bom, aqui nesse liberador de baixo, que tá mirado pra cima, e esse funil tá mirado pra baixo, nós vamos colocar quatro espadas ou qualquer item único. Toda vez que esse observador detectar um movimento, vai ativar esse sistema aqui, que é o contador, ó. Falta uma espada. Quando chegar no zero, vai ativar os nossos pistões, ó. Vou até ficar aqui na beiradinha pra gente ver. Bom, e ali, ó, ativou e aqui já liberou todos eles aqui pra cima, tá? E aí começa a contagem novamente, tá? Aqui atrás o sistema de redstone é bem simples, tá? E nesse liberador aqui, nós temos que colocar três itens também e deixar, ó, esse desativado e esse aqui ativado, beleza? Repetidor mirado pra cá e repetidor mirado pra lá. E por último, nós temos aqui, é lógico, a ligação de redstone, que vai unir com todos os pistões. E aqui na parte de cima, a gente só tem um repetidor pra redstone poder chegar nesse pistão daqui. E assim, a gente tem essa farm maravilhosa e o sistema de coleta é utilizando o funil. E tem uma coisa bem interessante aqui embaixo. Esse e esse pistões são grudentos e todos os outros quatro são... Quatro não, né? Cinco. São pistões normais. E com essa redstone simples, você vai conseguir criar essa farm maravilhosa, que eu tenho certeza que vai ser muito útil no seu mundo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se vocês querem um vídeo tutorial mesmo, passo a passo, dessa farm diametista aqui, é só me pedir aqui embaixo que se tiver bastante like, bastante pedido, eu posso fazer pra vocês, beleza? Lembrando que todo dia, Nota 1000, é só com o vídeo do Dio, às 9h e 18h. Então vem e volta, que com certeza vai ter um vídeo bem legal esperando aqui por vocês, beleza? Um beijo, se cuida, até o próximo e tchau! E aí Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau